Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Agora, o que você está fazendo, o que você está fazendo, é que você está fazendo, O que ele acha que é um grande ação de Deus que crê um grande é de um assunto. Quando eu quero falar, nós vamos enumerar o nosso país, que nós vamos dizer com um grande, a gente se tornarei a casa e fizemos com a casa, porque nós vamos morrer todos, Amém. 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 Por favor, não é o sujeito, não é o seu caminho assim. Então, a gente tem esse tipo de ferro, porém, a gente diz que a gente tem que fazer uma biquinha, não tem que fazer uma biquinha. Para todo o mundo, não tem que fazer uma biquinha. Houve um sete de sete sete hotel. Houve um sete de cartão de bota e cartão. E aí, o que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. o 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 Dant tathá muc samadhi, salikiria, saadran dant nikalne, gizha ko salikiria gari, dant nikalne, buddhi bhangara mathi palai ko gizha kaartne, gizha ko abrishan garene. Note, Nepal Medical Council ma darta vayka, dantachikisagaru bata matra, dantra muc ko upchar garene baani eba salam. Dr. Niroj Khanal, dantachikisag, rathi dental care prali, lamahinagar palika 5, highway road lamahidant, phone 0854587, mobile 942964. Dr. Niroj khas, baani bata, dantachikisag, saadran dantachika pa dantachikisag, malahinagar tala, balai, saadran dantachikisag, auditokoporọi, Obrigado. o 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